A exposição dos carrões aqui, em Oizumi, na província de Buma. E é o carro do Yud. Olha isso aqui agora. Opa, olha o roncão lá. O carro do Arthur também. Os camaradas que deram talento no meu carrinho aí. Só tá aí o pequenininho aqui, ó. Esse aqui é V8, ó. E o central. Top, hein? Olha a roda, roda 22. 6.4 litros, meu. Vai brincando, hein? Roda 22. Aqui é o Lexus. O Corrama, cara. Olha isso aqui. Esse é o carro do Arthur. Corre só esses dois aí. Eu dou uma encurtada aí. E aí, Arthur. Beleza? Falou, falou. Falou. E aqui é eu. Só eu de pequenininho aqui no meio. Automática ainda. Ó. Ó esse capão. Brinca com as máquinas. Não sei o que é que é do lado aqui. Eu não tinha filmado ele ainda. Beleza? Não sei o que é 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto